A Lua, o Lua chega agora A cara é sua O que você não chega agora Lembra, lembra, lembra Se fez esse relógio A cara é sua O que você não chega agora A cara é sua E você não fala A cara é sua O que você não chega agora Lembra, lembra da paz Se fez esse relógio Obrigado.